Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão, não havendo ata para ser aprovada, passamos à pauta da sessão. O primeiro processo, processo 23.942, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia a todos, senhores presentes, novos conselheiros, senhor procurador. Trato o presente processo de inspeção na Prefeitura do município de Itarauacá para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinares na lei, complementar 101, lei de responsabilidade fiscal, em especial quanto à concessão de aumento a servidores da Prefeitura. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico às folhas 25 a 32, onde aponta o seguinte. 1. Aprovação da lei complementar 05 de 2014, durante a gestão do prefeito Rodrigo Damasceno Catão, quando a despesa do pessoal do município encontrava-se em 65,54% e a despesa do executivo em 61,62% da receita corrente líquida, portanto acima do limite de 54% previsto na lei de responsabilidade fiscal. Implementação da lei complementar 05, através do decreto municipal nº 83 de 2017, já durante a gestão da prefeita Marilete Vitorino Siqueira, quando a despesa do pessoal do executivo municipal se encontrava em 53,62% da receita corrente líquida, portanto acima do limite permitido para este ato de aumento da despesa. Que mesmo estando acima do limite permitido, os gestores praticaram atos não permitidos pelo artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal, realizando o reajuste salarial. A prefeita Marilete Vitorino Siqueira foi citada para se manifestar, se foi das 16 a 18, mas não apresentou resposta. O doutor Parquet pronunciou-se às folhas 41 a 43, através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, bom dia a todos. O presente feito foi atuado a partir da comunicação interna da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, noticiando a publicação do decreto municipal nº 83, barra 2017, decorrente da implementação da lei complementar nº 05, barra 2014, cujo texto autoriza o pagamento de dois salários mínimos aos servidores efetivos pertencentes aos cargos públicos de digitador, auxiliar administrativo, fiscal de obras e auxiliar de enfermagem, devendo o benefício vigorar a partir de 1 de julho de 2017. Ocorre que, no momento da aprovação da lei, o município de Itarauacá encontrava-se acima do limite legal de suas despesas com pessoal, com um percentual de 63,54% da receita corrente líquida nas despesas totais do município, e 61,62% nas despesas do Poder Executivo, portanto, impedido de conceder qualquer tipo de reajuste ou aumento salarial, revelando-se nulo de pleno direito o referido ato de edição da citada lei. Da mesma forma, o ato subsequente, materializado através do decreto municipal nº 83, barra 2017, objeto destes autos, também padece de nulidade, especialmente porque, no momento de sua publicação, o ente apresentava percentual de 57,46% da receita corrente líquida nos gastos com pessoal. Inicialmente, foi efetuada a diligência à origem, com vistas a colher subsídios para instrução processual, contudo, em razão da inércia da gestora, a inspetoria competente sugeriu sua notificação formal, mas, mesmo assim, a gestora não se pronunciou. Em razão de sua inércia, a instrução sugeriu seu enquadramento, nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, procedendo à respectiva análise dos fatos com base nas informações e documentos disponíveis nos autos, pugnando, ao final, pela anulação da Lei nº 05, barra 2014, por ter sido aprovada e sancionada em período cujas despesas com pessoal da origem encontravam-se acima dos limites legais previstos. Igualmente, pela anulação dos efeitos do Decreto Municipal nº 83, barra 2017, que teve origem na lei supracitada e também sob um contexto de infringência aos limites legais de despesa com pessoal. Finalizo, opinando pela aplicação de multa, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, em razão da edição do Decreto Municipal nº 83, barra 2017, e ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, este último, gestor responsável pela edição da Lei nº 05, barra 2014, que subsidiou os benefícios concedidos aos servidores do município através do citado decreto. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 27 de abril de 2018, compulsando os autos. Verifica-se que restou demonstrada a nulidade do ato da prefeita do município de Tarauacá, em razão da edição do Decreto Municipal nº 83, barra 2017, enquadrado nas disposições contidas no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo gerar direitos e efeitos legais, considerando que foi lastreado na Lei nº 05, barra 2014, editada também à margem da LRF, quando o município apresentava situação de excesso de suas despesas com pessoal, violando disposições previstas nos artigos 19, inciso 3, e 20, inciso 3, a linha B, do citado diploma legal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela determinação à Prefeitura Municipal de Tarauacá para que proceda à imediata anulação do Decreto Municipal nº 83, barra 2017, comprovadamente nulo e ineficaz para produzir os efeitos propostos. 2. Pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino de Siqueira, Prefeita Municipal de Tarauacá, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em virtude de grave infringência às normas constitucionais e legais. 3. Pela notificação da senhora Marilete Vitorino Siqueira, para que se abstenha de praticar atos que aumentem a despesa com pessoal da origem, caso persista situação de excesso em relação ao limite fixado no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Pela abertura de processo autônomo, com vistas a apurar a responsabilidade do Sr. Rodrigo Damasceno Catão, ex-prefeito de Tarauacá, cujo chamamento não ocorreu no curso da instrução processual, considerando ser o responsável pela edição da Lei nº 05, barra 2014, que subsidiou os efeitos do Decreto nº 83, barra 2017, ambos comprovadamente nulos por infringência aos dispositivos constitucionais e legais pertinentes. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Até para nós entendermos o fato, ocorreu que em 2014, o então prefeito Rodrigo Damasceno Catão, ele ditou uma lei municipal, a Lei nº 5, de 2014, reajustando o salário de servidores. Mas a sua despesa de pessoal já estava acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele não implementou a lei. Quando chegou a nova prefeita, a prefeita Marilete, em 2017, através de decreto, do Decreto 83 de 2017, ela autoriza, com base na lei que não estava implementada lá de 2014, mas sem ter baixado os índices da despesa de pessoal, autoriza o pagamento de remuneração inicial mínima de dois salários mínimos aos servidores efetivos pertencentes aos cargos de digitador, auxiliado administrativo, fiscal de obras e auxiliado de enfermagem, com benefício a partir de 1º de julho de 2017. Bom, mas também sem estar dentro do patamar que lhe permitiria fazer esse ajuste. Então, nesse sentido, ela foi citada, a prefeita, a nova prefeita não veio na defesa, não se pronunciou. Então, assim sendo, voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Taruacá, que resultou na geração de despesa irregular e lesiva ao patrimônio, pelo aumento de despesa de pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo reconhecimento da nulidade dos atos do ex-prefeito Rodrigo Damasceno Catão, pela aplicação de multa à senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita municipal de Taruacá, com fundamento no artigo 5º, inciso 4 da Lei 10.028, e na Lei Cumprimentar 38, inciso 2 e 3, e do princípio da razoabilidade, no valor de R$ 14.280,00 a ser recolhido no prazo de 30 dias, em virtude da não adequação da despesa com pessoal ao limite legalmente previsto, e a prática de atos que resultaram em reajuste salarial, implicando em aumento da despesa com pessoal, que já se encontrava acima do limite permitido para tal. Tendo em vista a despesa de pessoal da Prefeitura de Taruacá se encontrar acima do limite do percentual da receita corrente líquida, notificar a atual gestora para que no prazo de 120 dias proceda a correção das irregularidades e inolvidades constatadas no presente feito. Notificação, então, à Prefeita de Taruacá, para que sustentos pagamentos futuros relativos ao reajuste salarial implementado sob pena de devolução dos valores, e aqui cabe mencionar que só pode fazer depois que volte aos patamares dos limites da despesa definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo acompanhamento por parte da DAFO desta decisão, deixamos de pedir a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do ex-prefeito, uma vez que isso já foi feito, já está sendo analisado nas prestações de contas do mesmo, onde, inclusive, tem o ato aqui mencionado. Pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual, à presidência do Tribunal de Justiça, à Câmara Municipal de Taruacá, e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Perdão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu acompanho a relator, presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Lucinéia Benício. Na íntegra, senhor presidente, com o relator. Conselheira Nalu Maria. Eu voto só pela notificação da gestora para que ela se abstinha de fazer qualquer reajuste, qualquer concurso por causa do limite, e também notificação à Câmara Municipal, da Ciência à Câmara Municipal de Tarauacá. É o meu voto. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.454. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Trata-se do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo nº 10.588, plenário do PCE, 7 de dezembro de 2017, zerado nos autos do processo 19.009, 2014, referente à prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária e a PES, exercício de 2013. Ao julgar o referido feito, o pleno da Corte decidiu por unanimidade nos termos seguintes, considerar confluxo no artigo 51 da Lei Complementar Estadual, regular com ressalva a prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária e a PEM, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2013, referente ao senhor Disseu Augusto Silva, diretor-presidente da época, valendo como ressalva o pagamento da multa sem finalidade pública no valor de R$ 750,00, para atender regularização por atraso do envio das declarações de débito do crédito tributário federal. Divergência entre o inventário dos bens móveis, divergência nos valores demonstrados no balanço patrimonial e o relatório de recursos por contas. Pagamento superior no valor devido à prestação de serviços no montante de R$ 6.506,00 e ainda ausência de informações a respeito da finalidade da contratação do serviço sujeito à devolução. Não observância dos requisitos para adesão à ata de registro de preços e de acordo com a lei federal 866, não identificação do desembolso realizado no montante de R$ 429.521,00, referente ao contrato 0005-2013, não identificação do desembolso realizado no montante de R$ 23.000,00, ausência do relatório de auditoria devidamente assinado controle interno e desse acordo com a determinação da resolução do TCE, inconsistência de informações referente ao ato de posto referente ao cedido, recebido e formação demonstrativo, ausência de extratos à aplicação financeira, divergência entre o balanço patrimonial e o inventário de bens imóveis, a ausência deste valor total de R$ 25,99,00, ausência do tipo de licitação, divergência de informações apresentada no demonstrativo dos contratos, por fim, divergência de R$ 3.069,08, entre o valor informado no demonstrativo de obras e os pagamentos efetuados. Pela notificação do atual diretor, presidente, do Instituto, da Administração, a fim de que promova as correções cabíveis, caso ainda persistam, para as próximas edições da matéria. Dá assença ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do teor desta decisão, após a formalidade de estilo pelo arquivamento. Em 26 de março, do Ministério Público Especial, o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça protocolizou o recurso de reconsideração a fim de reformar a decisão para considerar irregular a prestação de contas e a devolução dos cofres da autarquia de R$ 7.256,00, tendo como fundamento a inaplicabilidade da pequena monta. A Secretaria das Sessões emitiu certidão informando o recurso de consideração de natureza tempestiva. A este feito foi apensado o processo de 19.009, de 2014, prestação de contas do Instituto de Administração Tensal de Apenas, exercício de 2013. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra para o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. O recurso de reconsideração se deu em face do Acordo nº 10.588, de 2017, do Plenário, publicado no Diário Eletrônico de Contas nº 815, de 8 de março de 2018, que considerou regular com ressalva a prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária, IAPEN, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Dirceu Augusto da Silva. O referido julgado, ele considerou como ressalva pagamento de multa sem finalidade pública no valor de R$ 750,00 para atender a regularização por atraso do envio da DCTF, que é a Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal, divergência entre o inventário dos bens móveis e o anexo 2 da Lei Federal nº 4.320,64 no valor de R$ 150.069,85, divergência de R$ 23.555,56 dos valores demonstrados no balanço patrimonial e o relatório de resumo por contas, pagamento superior ao valor devido na prestação de serviços no montante de R$ 6.506,00 e ainda ausência de informações a respeito da finalidade da contratação dos serviços sujeito à devolução, não observância aos requisitos para adesão da ata de registro de preços de acordo com a Lei Federal nº 866,93, não identificação do desembolso realizado no montante de R$ 429.551,35,00 referente ao contrato nº 005,2013, não identificação do desembolso realizado no montante de R$ 23.156,12,00 referente ao contrato nº 47,00-2013, informado no demonstrativo de contratos, ausência do relatório de auditoria devidamente assinado pelo controle interno em desacordo com a determinação da resolução TCE nº 76,00-2012 e não atendendo ao princípio da segregação de funções, inconsistência de informação referente ao ato de posse de pessoal cedido e recebido informado no demonstrativo, exemplo da senhora Andréa de Oliveira Bomorade, comparado aos decretos nº 3.950,00-2012 e 5.055,00-2013, ausência dos extratos de aplicações financeiras, pois os mesmos estão com saldos zerados no encerramento do exercício de 2013, divergência entre o balanço patrimonial e o inventário de bens imóveis no valor de R$ 2.011,36, o qual deve ser regularizado, pendência de R$ 112,99 como dívida flutuante referente a consignações, sendo que desse valor total R$ 25,99 perduram desde o exercício de 2012, ausência do tipo de licitação no demonstrativo de licitações e contratos e ausência da modalidade de licitação no demonstrativo de obras contratadas, descumprindo as exigências da resolução TCA nº 62,00-2008, divergência de informação apresentada no demonstrativo dos contratos e os desembolsos realizados, conforme consta no Safira, gerando uma diferença de R$ 172.808,79, por fim, divergência de R$ 3.069,08 entre o valor informado no demonstrativo de obras e os pagamentos efetuados no Safira, referente ao desembolso com o contrato nº 70,00-2012. Consta no voto condutor que, com relação aos valores de R$ 750,00, utilizados para pagamento de multa decorrente de atraso no envio da Declaração de Débito e Crédito Tributário Federal e, ainda, o valor de R$ 6.506,00, que foi pago acima da importância devida para prestadores de serviços, totalizando R$ 7.256,00, por considerar de pequena monta e, também, por não se caracterizar como dano irrecuperável o erário não imputou ao gestor referido a devolução aos cofres do IAPEN, responsabilizando tão somente pelas irregularidades aqui apuradas. A Corte concluiu por aprovar com ressalva considerar que não se caracteriza como dano irrecuperável o erário e, portanto, não imputaram ao gestor a referida devolução. Ora, se não é dano irrecuperável, então deve ser imputada a devolução. Ademais, o valor considerado de R$ 7.256,00, não deve ser tratado como pequena monta, uma vez que danos ao patrimônio público não possuem essa classificação. Na administração pública, não há que se falar em pequena monta ou em significância, em vez que é dever do agente público cuidar com retidão dos interesses da sociedade. Sendo assim, não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e providade administrativa constitucionalmente asseguradas. Além disso, o agente público, no exercício de suas funções, deve observar as normas que servem de comando para a sua atuação, o princípio da legalidade, de modo que o comportamento ético e moral deve sempre ser perseguido pelos agentes públicos. Tanto é assim que a lei de improbidade administrativa prevê como ato ímprobo a simples violação a princípio, sem que haja qualquer enriquecimento do agente ou dano ao erário. Fato é que não há ofensa que possa ser considerada insignificante na administração pública, uma vez que a conduta moral e ética deve ser sempre observada pelos agentes públicos. Ademais, o bem jurídico a ser tutelado é por excelência a moralidade administrativa e, por isso, não pode ser desprezado. Portanto, por mais que o valor lesado seja, entre aspas, insignificante ou de pequena monta e que haja a respectiva devolução do mesmo, a ilicitude da conduta é configurada pelo simples comportamento do administrador público, porque o bem jurídico protegido pela lei foi violado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aspas, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa insuscetível de valoração econômica. E ainda deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, não obstante a pequena quantia desviada diante da própria condição de prefeito do réu de quem se exige um comportamento adequado. Isto é, dentro do que a sociedade considera correto do ponto de vista ético e moral. Fecha aspas. Consta no acórdão que o dano no valor de R$ 7.256 é inexigível por ser considerado um valor de pequena monta. Entretanto, não há nenhuma referência no julgado para tal conclusão. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado as multas aplicáveis aos gestores por descumprimento de norma legal são de valores inferiores ao que foi considerado irrelevante, é razoável concluir que não há parâmetro estabelecido. A título de comparação, o Tribunal de Contas aplica a multa de R$ 357 para aquele gestor que contrata pessoal sem concurso público. Cada ato desse retira oportunidade daquele que não é apadrinhado por um político ou por alguém influente na sociedade e pode render dividendos políticos para aquele que transgrediu a lei. Com a penalidade de multa fixada em R$ 357 é preciso indagar qual é a mensagem que a Corte de Contas está passando para os gestores e para a sociedade. No caso em tela, o dano restou apurado e corresponde a mais de 20 vezes o valor da multa aplicada para quem contrata pessoal sem cumprir a regra constitucional. Neste caso, o gestor deve devolver o erário tal valor que provocou um dano na autarquia, resultante de multa decorrente de atraso no envio da DCTF e pagamento superior ao valor devido na alocação do veículo. Vale destacar que não há qualquer dispositivo legal que preveja valor mínimo a ser restituído a título de dano. Não devemos confundir pequena monta para fins de ressarcimento ao erário público com o parâmetro estabelecido pela Procuradoria-Geral do Estado para dispensar o ajuizamento de ações cujo valor do débito consolidado seja igual ou superior a 6 mil reais conforme o artigo 8º da Lei nº 1481-2003 alterada pela Lei Complementar Estadual nº 232-2011. A cobrança pode ser realizada de forma administrativa sob qualquer valor ou judicial quando alcança o valor mínimo consolidado. Portanto, não cabe ao Tribunal de Contas deixar de determinar a restituição do dano em razão do valor, muito menos transformar uma irregularidade com dano em irregularidade com ressalva. Apontadas as 14 falhas no relatório da Terceira Inspetoria e acolhidas no acordo com indicação de dano ao erário, não há que se falar em mera falha formal. O artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38-93 assim conceitua. Artigo 51. As contas serão julgadas. 2. Regulares com ressalva quando apurada a omissão, impropriedade contábil ou falhas formais que não representem prejuízo ou risco de dano patrimonial, valendo as ressalvas como determinação para que o responsável ou seu sucessor tome providências para corrigi-la. E não foi isso que aconteceu nesse processo. No caso, há no mínimo risco de dano patrimonial ante a falta de comprovação dos gastos relativos ao pagamento da multa e da importância aos prestadores de serviços reconhecidos no voto condutor. Portanto, impossível considerar as contas regulares com ressalva. O fato apurado pela instrução leva à irregularidade das contas nos termos do artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Só é possível o julgamento pela irregularidade com ressalva quando as impropriedades são de caráter formal, incapazes de comprometer a essência das contas e a probidade da gestão do responsável na utilização dos recursos públicos, o que não ocorreu no caso. Se não há comprovação de gastos, o ressarcimento é medida que se impõe e, portanto, irregular a prestação de contas. A devolução do valor apurado deve ser acrescido das multas, conforme determina o artigo 71, inciso 8, da Constituição Federal e os artigos 88, 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, como forma de inibir condutas contrárias ao interesse público. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas requer o conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão, considerando irregular a prestação de contas em questão, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, afastando a pequena monta em razão da sua inaplicabilidade aos delitos contra a administração pública e determinando a devolução do valor de R$ 7.256,00 aos cofres da autarquia pelo gestor responsável, além das multas previstas nos artigos 88 e 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 89, aliás, nº 39,93, 38,93, é o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Como bem já explicitou o doutor do Ministério Público, o doutor do Ministério Público, ele tem um recurso do doutor de reconsideração do doutor do Ministério Público, já explícito que ele pede a irregularidade e a devolução já explícita pelo doutor do Ministério Público. Eu vou mais à frente. Quanto a este assunto, este tribunal já se pronunciou em vários outros processos quanto à devolução de pequena monta e outros processos em acordo com o que eu cito aqui 4, 10,383, 10,396, 10,397, 10,687, de 2017. E tem um valor de 8 mil reais de pequena monta já adotado por esta Corte. Vale assinalar que existe uma divergência jurisprudencial entre o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento e aplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública. O STJ não admite a sua aplicação conforme disposto na Suma 599 de 2017, tendo em vista o entendimento predominantemente naquela Corte de que se deve buscar nesses casos além da proteção patrimonial a tutela da moral administrativa. Por outro lado o STF se pronunciou e depois desse pronunciamento o STF não se o STJ não teve outro pronunciamento por entender que a prática de delito contra a administração pública por si só não inviabiliza a aplicação do princípio de insignificância devendo haver uma análise do caso concreto para sua incidência considerando necessária a observância dos critérios mínimo ou ofensividade de conduta do agente ausência total de periculosidade social íntimo grau de responsabilidade do comportamento e inexplicibilidade da lesão jurídica ocasionada no HC do ministro Celso de Mello neste contexto também verifica-se que o Tribunal de Contas da União tem se posicionado no sentido de reconhecer em seus julgamentos a aplicabilidade do princípio da insignificância é o que se observa por exemplo no acordo 1463 de 2018 da segunda câmara do ministro Aroldo Cerdrais julgado em 20 de 3 de 2018 aqui eu cito nos termos nos termos da emenda da sua excelência do ministro Aroldo Cervais portanto a aplicação do princípio da insignificância no âmbito do TCE se mostra acabível desde que está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte isto posto voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração por seu próprio e tempestível e do mérito pelo seu não provimento mantendo por seus próprios fundamentos as disposições contidas nos acordos 10.588 do plenário deste TCE após pelo arquivamento e aqui também eu cito ainda pela cito aqui o voto da ministra Rosa Veire pelo princípio da colegialidade que este tribunal tem decidido já enquanto ele não se manifestar no outro sentido eu vou manter o voto que esta Corte tem decidido então inclusive eu já fiz e trouxe até um processo anterior para a gente decidir e não foi decidido ainda então enquanto não houver uma nova mudança da Corte eu vou pelo princípio da colegialidade mantendo a decisão que a Corte tem decidido já nesses processos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Maileiro excelência nessa mesma linha e acho até importante essa manutenção dessa linha proposta pelo nobre relator e entendo a postura do doutor Parquet que cita a jurisprudência do STJ com relação o STJ entende que não se deve aplicar o princípio da insignificância nos crimes ou nas ações da administração pública e aqui nós temos um conflito de jurisprudência porque este é o entendimento do STJ não é o entendimento do STF aqui nós temos um conflito de jurisprudência mas eu queria ter que as nossas contas aqui no tribunal e neste processo específico do recurso se insurge o doutor Parquet não com os problemas da diferença nos balanços etc porque aqui tudo concorda também que foram falhas formais de lançamento e não dano horário no dano horário aponta o Parquet uma multa por atraso na informação de 750 reais e foi calculado um DCTF errado e pagamento indivíduo de 6.506 do gestor e é importante que nós tenhamos a noção de quanto o gestor administra e neste caso o gestor administra milhões e aí nós queremos fazer se nós alterarmos a posição desta corte e passarmos a punir estas falhas que não atingem nem 8 mil reais que por nós foi definido como de pequena monta coitado do gestor e eu também não posso comparar ele com as multas que nós aplicamos porque na devolução de dinheiro a gente aplica a devolução de 100% então 1 milhão 2 milhões nós não temos limite mas a multa por si só ela é para ensinar educar ajustar um determinado procedimento então nestas multas é razoável um valor menor porque o gestor paga a multa do seu salário sem estar dando sem ser do dinheiro desviado então aqui está correto em que pese inclusive que a comparação com a multa 357 cabe lembrar porque a multa 357 é porque ela geralmente vem aplicada num rol de 100 e aí dá 35.700 de 50 processos de 10 processos por isso ficou definido nesse valor mas geralmente a nossa multa fica 3.570 7.140 até 14.280 como hoje inclusive foi aplicada aqui mas neste caso e neste processo específico do recurso havia uma multa por atraso de informação de 750 reais durante o período da gestão e houve um preenchimento errado de DCTF com um pagamento a maior de 6.506 o qual inclusive pode ser revestido e em função disso e em que pese realmente tem razão o doutor Paquete que entende o STJ de que não há aplicação de pequena monta eu acho razoável o procedimento desta corte que tem adotado o princípio do STF que entende que sim não é um poder limitado e condiciona a aplicação do princípio a quatro fatores primeiro mínima ofensividade da conduta do agente segundo nenhuma periculosidade social da ação terceiro reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e quarto inexpressividade da lesão jurídica provocada e este tribunal corretamente colocou esse valor em 8 mil porque se acima de 8 mil agora não mais a partir de 19 de julho deste ano a partir de 8 mil nós tínhamos que licitar então abaixo disso nós podíamos definir como pequena monta acima disso não porque era tão relevante que tinha que ter licitação e agora até aumentaram esse valor então nesse sentido entendendo que a postura do STF é mais adequada a um gestor que às vezes ele administra 10 milhões 20 milhões 30 milhões o prefeito de Rio Branco com 700 milhões e nós imputarmos às vezes uma devolução por um pequeno por um valor deste que não há dolo há falha e que portanto cabe a ele ter uma pequena margem onde não há aqui desvio de dinheiro apenas em correção de procedimento então nesse sentido eu me alinho com o relator entendendo mais adequada a jurisprudência do STF e assim voto na íntegra com o novo relator e como vota senhora? Conselheiro Ronald Palanco acompanhe o relator conselheira do SNEA Benício senhor presidente eu peço vênia ao relator dos nobres conselheiros já tenho firmado meu entendimento sobre pequena monta inclusive na câmara já tenho colocado esse processo nesse sentido meu voto eu conheço do recurso de reconsideração interposto pelo órgão ministerial do provimento para considerar irregular a prestação de contas do gestor senhor de seu Augusto Silva exercício 2013 pela devolução atualizada dos valores de 7.252 mais 10% sobre esse valor que é a multa acessória também a multa do 89 segundo da lei 38 barra 93 em 3.550 reais pela notificação para recolhimento dos valores para os 30 dias e após o arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente conselheira Nalu Maria correlatou senhor presidente decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.474 24.474 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente trata-se do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.661 de 2018 plenário TCE de 2 de março de 2018 zero dos autos do processo 22.770 de 2016 referente a representação contra o prefeito municipal de Jordão que firmou o contrato número 08 de 7 de julho de 2016 com a COPE Brasil cooperativa de trabalhadores habitar Brasil ao julgar o referido feito o pleno da corte decidiu por maioria no seguinte termo aplicar multa a senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 3.570 nos termos do artigo 89 6 segundo e terceiro da lei complementar estadual 38 em face das impropriedades apontadas encaminhamento de copo ministério estadual para conhecimento do apurado arquival feito após formalidade de estilo em 20 de abril de 2018 ministério público junto a STCE possui a procuradora Helena de Azevedo Lima protocolou o recurso de reconsideração de folha 02 a 4 com documentação de folha 05 a 13 tendo em vista que a decisão recorrida não determinou a devolução do dano apurado nos autos da representação no valor de 2.585 reais e 07 centavos em razão do superfaturamento do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jordão e a Copa Brasil para prestação de serviços de limpeza conservação a seio predial através do sistema de registro de preços no valor de 2 milhões e 80 800 mil reais assim em Chapulco requer o movimento da medida para reformar a decisão tendo como fundamento a inapacabilidade do princípio da insignificância aos autos praticados contra a administração pública determinada devolução de 2.585 reais e 07 centavos além da multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal mantendo os demais termos do acordo da Secretaria de Associação certificou que o recurso é de consideração de natureza tempestiva a este feito foi apensado o processo 22.270 representação contra a Prefeitura Municipal de Jordão na forma regimental o processo veio por discussão no dia 10 de maio de 2018 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração contra o acórdão 10.661 barra 2018 do plenário publicado no Diário Eletrônico de Contas número 832 de 5 de abril de 2018 que por maioria aplicou multa ao senhor Elson de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 3.570 reais com fulcro nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em face das impropriedades apontadas nos autos mas não determinou a devolução de dano apurado pelas razões e fundamentos a seguir expostos o processo o processo em questão foi aberto para apurar denúncia da vereadora Zena Maria Lina de Mello em relação a contratação da Cooper Brasil cooperativa de trabalhadores habitar Brasil pelo município de Jordão para prestação de serviços de limpeza conservação e asseio predial através do sistema de registro de preços no valor de 2 milhões e 800 mil reais no voto condutor a relatora elencou as várias irregularidades constatadas nos autos concluindo pela aplicação da multa ao senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão em razão do descumprimento de norma legal e pela devolução da quantia de 2.585 reais e sete centavos a título de dano em razão do superfaturamento no contrato sendo vencida neste ponto por entender a maioria ser o valor de pequena monta entretanto na administração pública não há que se falar em pequena monta ou em significância vez que é dever do agente público cuidar com retidão dos interesses da sociedade eu vou dispensar a leitura desse trecho porque ele já está no processo anterior já foi feita a mesma argumentação e vou passar então na parte seguinte o artigo 103 do mesmo diploma de modo harmônico e com a indisponibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e probidade administrativa estatue que a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento o tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação realmente nós não vemos assim razão para dispensar o débito não resta dúvida de que o órgão julgador não dispõe do poder de liberação de dívidas inclusive em razão do valor seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio ante o exposto este ministério público de contas requer o conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo e no mérito o seu provimento para reformar a decisão em causa e considerando a prática de ato com grave infração à norma legal e de gestão ilegítima e antieconômico bem como a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos atos praticados contra a administração pública determinar a devolução do valor de 2.585 reais e sete centavos aos cofres do município de Jordão pelo gestor responsável na forma do CAPS do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 além da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal mantendo-se inalterados os demais itens do acordo recorrido é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Sr. Presidente esse processo é semelhante ao anterior também eu vou dispensar mesmo a leitura como do outro Ministério Público também e vou direto ao voto já da decisão no mesmo sentido pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio tempestível do método pelo seu não provimento mantendo por seus próprios fundamentos as dispostas contidas nos acordos 10.661 plenário TCE após pelo arquivamento é o voto em votação o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Maneiro é idêntico anterior silêncio acompanho o voto do nobre relator conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira do Siné Benício Sr. Presidente esse processo inclusive o original do qual recorre o Ministério Público eu era relator então meu voto é pelo conhecimento do recurso também do Ministério Público pelo provimento mantendo-se no caso aquela a minha decisão que foi vencida aqui no pleno conselheira Nalu Maria correlatou seu presidente decisão decidiu-se por maioria no termo do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.712 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra presidente são três processos eu vou porque são situações semelhantes solicito a votação em bloco do ministério do ministério público nada oposto meus nobres pares do ministério Augusto conselheiro Marinho Antônio Cristóvão de acordo conselheira do Sine conselheira Nalu Maria então com a palavra o nobre conselheiro relator para fazer os seus pronunciamentos em bloco presidente trata-se de processos instaurados a partir de comunicação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária com a finalidade de realizar a inspeção na prefeitura municipal de Mâncio Lima para verificação de existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares da lei de responsabilidade fiscal processos seletivos de provas de títulos para a seleção pública o primeiro de professores o segundo é para a área de saúde e o de 2018 também para a área de educação da zona rural em todos tem relatórios da área técnica a unidade solicita documentação é atendido após análise de documentação no caso do primeiro é acostada a unidade técnica emitir o relatório comprovando que de fato a municipalidade necessita de profissionais para atender o ano letivo sob pena de prejuízo à comunidade escolar constatou a existência de pelo menos 15 estabelecimentos sem professores ou outro especialista ponderando ainda que apesar do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal deve ser reconhecido que a educação é um direito fundamental previsto na constituição e que o edital 02-2017 ofereceu 15 vagas em substituição isso aqui é o processo 23.712 aos 21 profissionais que tiveram seus contratos rescindidos em 31 de 12 de 2016 ao final concluiu pela notificação do gestor para que adote as medidas previstas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal bem como aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 da nossa lei 38 barra 93 nova citação ocorrida nova defesa nessa nova defesa o gestor justificou que não poderia se eximir da responsabilidade de realizar o sertão uma vez que a ausência prejudicaria os alunos rurais ribeirinhos em que a atual já recebeu a folha de pagamento com índice já extrapolado realizando a nomeação de servidores indispensável andamento da máquina pública além disso comprovou através da cópia do decreto municipal 117 que determinou a suspensão de todos os contratos de servidores temporários afirmando que tal medida reduziria entre 9 a 12 por cento da despesa com pessoal em relatório conclusivo a unidade técnica ratificou os entendimentos anteriores sugerindo que ao final ao final que determine o gestor a adoção das medidas previstas no artigo 23 da lei 101 aplicação de multa notificar o gestor para que se abstenda a assunção de novas despesas que implique aumento de gasto com pessoal notificar o responsável sobre a obrigação de comprovar perante esta corte o pagamento da multa autorizar a cobrança da dívida caso não atendido a notificação pronunciamento do nobre procurador João Isido de Melo Neto que se manifestou as folhas 94 a 97 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público e quantos pode ser o pronunciamento no primeiro processo 23.712 da prefeitura de Mancio Lima trata-se de expediente da DAFO noticiando a realização de processo seletivo simplificado edital número 02 barra 2017 para a contratação temporária de professores e assistentes educacionais especializados para o quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação de Mancio Lima quando a despesa de pessoal do poder executivo daquele município até o mês de dezembro de 2016 encontrava-se no patamar de 64,10% da receita corrente líquida portanto acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei complementar número 101 barra 2000 conforme relatório de gestão fiscal em vista ao constatado e as disposições previstas na lei de responsabilidade fiscal a diretoria da DAFO de sugerir ao nobre relator a explicação de a expedição de medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos do citado edital considerando a provável nulidade do ato em questão o feito foi atuado encaminhado a DAFO que na sequência propôs ao relator uma diligência de documentos para subsidiar a instrução requerendo informações detalhadas acerca da estrutura educacional daquele município determinada situação da origem pela relatoria o responsável pronunciou-se intempestivamente através de documentação e mídia acostado aos autos sob as folhas 20 a 25 regularmente instruído a área técnica por meio de uma tabela comparativa fez o confronto das informações disponibilizadas a fim de verificar a real necessidade do processo seletivo promovido pelo município de Mansulima constatando a existência de no mínimo 15 estabelecimentos entre escolas e creches sem professores ou qualquer outro profissional especialista restando clara a necessidade de contratação para o atendimento das demandas relacionadas à educação naquele município ponderou que o quantitativo de 15 profissionais requeridos não causaria impacto significativo no percentual já excedente da despesa do município mesmo ressaltando que dispositivos legais foram infringidos em razão de que o gestor não apresentou os devidos documentos e estudos exigidos pela lei de responsabilidade fiscal com vistas a justificar as contratações estando limite de despesa com o pessoal já excedido contudo sugeriu a não anulação dos atos considerando os sérios danos à comunidade estudantil de Mansulima bem como a toda sociedade local avaliando a situação sob a ége do princípio do interesse público concluindo pela notificação do gestor a fim de que adotasse as medidas disciplinadas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal no intuito de adequar-se aos patamares legais previstos no mesmo diploma legal sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 89.2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão do descumprimento dos limites contidos nos artigos 19, inciso 3 20, inciso 3b da lei de responsabilidade fiscal e 169 da constituição federal de 88 em vista apurado pela área técnica o gestor foi novamente citado para apresentar defesa aproveitando a oportunidade tempestivamente através de documentos emitidos pela procuradoria jurídica do município em sua nova defesa o gestor alega que não poderia eximir-se da responsabilidade no atendimento ao direito à educação especialmente considerando as demandas emergenciais como no caso da população ribeirinha atendida pelo programa Asas da Florestania alegou que recebeu de seu antecessor uma folha de pagamento saturada e com índices extrapolados e que realizou apenas nomeações de caráter indispensável ao andamento da máquina pública naquele exercício trouxe cópia do decreto municipal número 117 barra 2017 onde determinou a suspensão de todos os contratos de serviços temporários afirmando que a medida reduziria cerca de 9 a 12% das despesas com o pessoal da origem garantindo o acompanhamento do retorno dos limites aos patamares legais e a possibilidade de contratações futuras de forma regular requereu a extinção da multa proposta em razão de que ficou provada a necessidade das contratações e a disposição do gestor na redução dos gastos com o pessoal análise técnica procedida após o novo contraditório verificou que os argumentos apresentados pelo gestor foram os mesmos da defesa inicial confirmando que as medidas adotadas embora lastreadas em sua obrigação legal ao atendimento do direito constitucional à educação não exime de sua obrigação legal na adoção das medidas disciplinadas no artigo 23 da LRF visando o retorno dos gastos com o pessoal aos limites legais visto que não houve apresentação dos estudos necessários para o aumento da despesa com o pessoal nos casos específicos aqui tratados tampouco para a respectiva redução destes em razão dos limites reiteradamente extrapolados em sua gestão nessa esteira a instrução ratificou a proposta de multa em razão do descumprimento dos limites de gastos com o pessoal previsto nos artigos 19, inciso 3 e 20, inciso 3 a linha B da LRF bem como do artigo 169 da Constituição Federal o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 23 de março de 2018 compulsão dos autos verifica-se que a irregularidade teve origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na LRF considerando que ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos o poder fica proibido o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de contratar pessoal no caso em tela a situação foi mais grave visto que o poder executivo do município de Mancio Lima já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal no momento da publicação do edital número 002 barra 2017 para a contratação temporária de professores e assistentes educacionais especializados portanto antes de praticar tal ato ou no máximo logo em seguida a sua prática o gestor deveria necessariamente ter adotado medidas no sentido de reconduzir o excesso do limite das despesas dessa natureza pois segundo a instrução de acordo com verificação dos dados inseridos no SIPAC relativos aos primeiro segundo e terceiro bimestres de 2017 a situação de excesso nas despesas com o pessoal da origem foi da ordem de 61,57 61,48 e 61,43% da receita corrente líquida respectivamente confirmando a inércia do gestor na adoção das medidas disciplinadas pela LRF relativas ao necessário retorno das despesas ao limite legal correspondente antes exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido 1 pela aplicação de multa a sanção ao senhor Isaac de Sousa Lima prefeito do município de Mancio Lima nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em virtude da sua missão em reconduzir as despesas totais com o pessoal ao limite legal correspondente e 2 pela notificação do senhor Isaac de Sousa Lima para que em prazo a ser assinado promova as medidas que o caso requer no sentido de reconduzir a despesa total com o pessoal ao limite fixado no artigo 20 inciso 3 a linha B da LRF observando para tanto as disposições do artigo 23 do mesmo diploma legal bem como se abstém de praticar atos que aumentem a aludida despesa enquanto perdurar o excesso aqui noticiado o processo o processo seguinte que é o 23 965 que é também lá de Mancio Lima também fiscaliza a existência de atos de admissão de pessoal nulos em decorrência do edital número 003 barra 17 que é a contratação temporária de professores para a área de saúde aqui é a secretaria de assistência social por descumprimento também a lei complementar federal número 101 barra 2000 no âmbito do poder executivo de Mancio Lima sob a administração do senhor Isaac Souza Lima prefeito a instrução verificou que o referido processo seletivo ofertou 45 vagas e 83 cadastros de reserva para a secretaria municipal de saúde 7 vagas e 19 cadastros de reservas para a pasta de assistência social quando a unidade despendia 59,94% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal bom citado o responsável sua resposta de teor idêntico ao constante das folhas 14 a 38 não foi acatada pela segunda inspetoria porque não restou comprovado que as contratações em questão atendiam a reposição no setor de saúde em decorrência de aposentadoria ou falecimento isto posto sugerimos a cobrança da desconstituição dos ingressos efetuados sem prejuízo da exigência da redução da despesa conforme determinação do artigo 23 da citada lei de responsabilidade fiscal e de aplicação de multa correspondente aos atos praticados a teor do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e ainda de multa com base no artigo 5º parágrafo 1º da lei 10.028 barra 2000 e de envio do assunto a conhecimento do doutor MP estadual o terceiro e último processo do bloco que também fiscaliza a existência de atos nulos de admissão de pessoal agora em decorrência do edital número 001 barra 2018 contratação temporária de professores para o ensino fundamental na zona rural também lá no poder executivo de Mancio Lima sob a administração do mesmo gestor senhor Isaac de Souza Lima a instrução verificou que o referido processo ofertou 23 vagas bem como que os gastos com o pessoal da unidade encontrava-se a 63,67% da base de cálculo no último quadrimestre de 2017 e que houve convocação de candidatos pelo diário oficial do estado número 12.263 barra 2018 além da nomeação de pessoal para cargos em comissão e dissertamos para outras áreas no período portanto diante do irregular aumento da despesa de pessoal constatado a segunda inspetoria propôs cobrança origem de abstenção do incremento do gasto em questão e o sancionamento do responsável que citado apresentou defesa sua resposta não foi acatada pois não foi comprovado que as contratações atendiam a reposição na área decorrente de aposentadoria ou falecimento isto posto sugerimos excepcionalmente a manutenção dos ingressos em questão até o fim do ano letivo com vistas a não comprometê-lo sem prejuízo de cobrança da redução da despesa conforme determinação do artigo 23 da citada lei de responsabilidade fiscal e de aplicação de multa correspondente aos atos praticados até o ordem do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e ainda de multa com base no artigo 5º parágrafo 1º da lei número 10.028 barra 2000 e de envio do assunto a conhecimento do doutor MP estadual é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto presidente com relação ao primeiro processo que é o 23.712 é fundamento aqui a decisão embora quanto a cobertura do processo seletivo o gestor não tenha observado o disposto nos artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal verifica-se por outro lado que o prefeito cumpriu olhando pelo lado formal o previsto no parágrafo segundo do artigo 211 da Constituição Federal bem como o estabelecido no artigo 22 da lei de introdução às normas do direito brasileiro que aqui a redação dada pela lei 12.376 2010 no artigo 22 diz na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados que é o que eu estou considerando aqui os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados nesse caso lá a sociedade nos três processos bancam a situação dessas contratações e nas três situações como bem já relatou o nobre procurador o relatório de gestão fiscal não tem muita oscilação fica em torno de 61% o que tem aqui é uma substituição de pessoas que trabalhavam nessas áreas e foram recontratadas bom em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa serão consideradas consideradas as circunstâncias momentos práticas circunstâncias práticas que houveram imposto limitado ou condicionado a ação do agente nesse caso o que condicionou a situação do agente ou limitou é que a receita teve um impacto de queda muito acentuada e que tinha uma despesa uma dinâmica que não foi retida muito embora pelos relatórios de gestão fiscal pelo menos foi estabilizada na aplicação de sanções serão consideradas por isso que no primeiro processo eu não não acompanho o entendimento do Ministério Público que é este caso a natureza e a gravidade da infração cometida os danos que dela provierem para a administração pública que as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente bom diante disso com base nos argumentos já lançados acolho parcialmente aqui no primeiro processo o parecer do parque atuante nesta costa de contas divergindo quanto a aplicação de multa e aí considerar regular as contratações oriundas do processo seletivo simplificado 001 de 2017 em razão da mesma ter atendido ao previsto no parágrafo segundo do artigo 211 da Constituição Federal combinado com o parágrafo primeiro e artigo segundo do artigo 22 o parágrafo primeiro e segundo do artigo 22 da lei de introdução às normas do direito e o artigo 22 parágrafo único inciso quarto notificar o gestor para que promova as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B inciso 2 artigo 20 da lei 101 de 2002 no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal essa visão muito de curto prazo que tem predominado na gestão pública ou seja é o olhar que tem prevalecido na gestão pública brasileira você tem uma população que demanda direitos e que cresce e que tem um crescimento vegetativo e pressiona o gestor público quando ele assume ele tem essa realidade com uma receita que cai e uma despesa com dinâmica acentuada fruto de uma situação em que nós vivenciamos na década na primeira década de 2000 do século atual que foi um crescimento de receita que não foi produto de da elevação dos preços das nossas commodities então se notificar o gestor para que se abstenha aqui de notificar o gestor para que promova as medidas corretivas no caso que o caso requer que é para reduzir essa despesa apresentada no relatório de gestão fiscal que está acima dos limites bom e se abstém de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissível legal nesse primeiro processo eu não aplico multa porque ele faz só uma substituição como já reconhece o relatório da da área técnica quanto ao segundo processo que é o 23.965 os 100% das vagas ofertadas no edital 03 de 2017 para a área de saúde são para cobertura dos profissionais que tiveram seus contratos aqui também a mesma situação por prazo determinado encerrado nos últimos dias assim não há um acréscimo de profissionais somente uma reposição de vagas também que estavam ocupadas por estes profissionais mencionados bom da mesma forma fundamento aqui é acolhendo aqui a justificativa do gestor também considerar regular as contratações oriundas do processo seletivo simplificado 003 de 2017 em razão da mesma ter atendido ao previsto no parágrafo segundo do artigo 211 da constituição da república e combinado aqui da mesma forma com os artigos primeiro para o primeiro e segundo do artigo 22 da lei de introdução às normas do direito notificar aqui o gestor para que promova as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B inciso 3 artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal aqui da mesma forma se abstende promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissível legal quanto ao terceiro eu fundamento a mesma situação o voto com base nos argumentos lançados acolho parcialmente o parecer também do nobre representante do ministério público divergindo quanto a multa e voto com o mesmo fundamento no artigo segundo no artigo 211 parágrafo segundo da comissão da república combinado com o parágrafo primeiro e segundo do artigo 22 da lei de introdução às normas do direito público do direito brasileiro notificado da mesma forma o gestor para que tome as medidas corretivas que o caso requer previsto na linha B inciso 3 artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal no prazo estabelecido pelo seu artigo 23 se abstenha também da mesma forma de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite do permissível legal há um esforço muito grande do prefeito aqui de manter mesmo a receita caindo e uma despesa que tem uma dinâmica diferente da da queda da receita a receita cai no limite no bem bem é vagarosa enquanto a despesa sobe ou seja há um esforço muito grande até para manter isso daí meus votos são esses nos três casos e logo após pelo arquivamento dos processos em votação conselheiro jose augusto ele se eu acompanho o ministério público em seus relatórios pela expensão das prefeituras prefeitura né que é o exaque e exceto a aplicação de muita reconhecimento da situação efetiva não posso modificar a lei porque ela é explícita embora saibamos que existe acréscimo de necessidade pessoal com crescimento vegetativo como bem falou o dobre relator e o orçamento se imagina uma situação que está vivendo para ele de forma que eu reconheço eu voto pela irregularidade da pressão de contas mas não aplico a multa que o senhor então Jorge Mareiro obrigado senência senência esses três processos são sobre três processos seletivos dois realizados em 2017 e um já em 2018 um já é agora deste ano e neste processo o tribunal tem declarado a nulidade porque os atos foram praticados quando a lei proíbe que eles fossem feitos tem notificado o gestor para reconduzir a despesa de pessoal limite adequado e aplicado uma multa de 14.280 em cada um e eu até achei que caberia nós tiramos a multa do ano passado se o gestor tivesse feito o dever de casa tivesse contratado porque havia uma necessidade premente tivesse feito o dever de casa invertido em vez de reduzir a despesa de pessoal para contratar tivesse contratado para depois reduzir a despesa de pessoal mas ele também não o fez então se manteve na mesma linha e daí então esse ano ele teve que repetir a dose e contratar quando extrapolado o limite da despesa de pessoal então para manter a mesma coerência inclusive até tivemos oportunidade de conversar com os prefeitos esse respeito porque a lei diz que nestes casos a multa é de 30% dos salários anuais então se cada prefeito ganhar 10 mil 10 vezes 12 120 mil 30% cada multa teria que ser de 36 mil e esse tribunal de forma coerente assentado tem dito fica pensando e pois é ainda nem estamos colocando 10 terceiro tem dito assim não vamos aplicar a multa do 89 e cai para 14 mil 280 mas é uma multa que está definida então e o ato não mudou talvez se houvesse uma manifestação no sentido entrei o ano passado tive que contratar não conhecia o tamanho da despesa mas em seguida eu reduzi perfeito caberia aqui então a ausência da multa mas no caso como tudo se manteve inclusive esse ano teve que se repetir entendo que tem que ter a multa então acompanhando as decisões interiores deste plenário por maioria tem sido assim pela nulidade dos atos praticados pela notificação do gestor para o retorno ao limite de imediato e a multa de 14.280 de cada um é como o voto senhora só uma informação sobre o caso de Manso Lima ele praticamente estava aqui no início de 2018 com dois secretários ou seja há um esforço muito forte para manter pelo menos o percentual da despesa porém há uma pressão aqui social muito forte para ele o que foi tirado retornar senão a sociedade ficava sem cobertura então a gente fica na dúvida entre dar um uma uma olhada mais ampla ou aplicar o foco a regra por isso que tomamos essa linha mas eu eu compartilho aqui com a sua sua posição mas eu uma questão de justiça faço esse voto conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente mantendo aqui eu cito de novo a ministra Rosa Verde o princípio da colegialidade que essa corte já tem decidido nos seus votos nesse mesmo sentido do entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro e ainda o encaminhamento dessa decisão a Câmara Municipal a Ministério Público e ao TJ não é isso? então acompanhe nos termos desse voto conselheira do Sine Benício de igual forma senhor presidente eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro pela aplicação da multa e a nulidade nos três processos conselheira Ana Maria o relator senhor presidente decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro ficou empate não 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 por maioria mesmo três empate com relação a multa porque tem três sem multa e três com multa eu votaria neste caso para o desempate eu votaria no voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos ao processo 21.813 tem como relator ou relatora a nobre conselheira do Sine Benício Araújo quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça senhora conselheira senhores conselheiros trata-se de tomada de contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Tarauacá relativas ao exercício de 2014 de responsabilidade de seu então prefeito senhor Rodrigo Damasceno Catão em razão do não envio da respectiva prestação em desacordo com o estabelecido nos artigos 23 parágrafo 1º da carta estadual e segundo parágrafo 2º a linha IA da resolução número 87 desta casa as contas foram efetivamente prestadas em 27 de abril de 2016 e a DAFO via segunda inspetoria manifestou-se pela irregularidade das contas da prefeitura de Tarauacá e citação do ex-gestor as folhas 8 a 55 em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação tendo o responsável deixado transcorrer o prazo em Nauves ministério público de contas por meio siluixo procurador doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira pronunciou-se a folha 66 diante da necessidade de julgamento com o comitante com as contas de gestão foram determinados o apensamento dos autos 20.831 de 2016 e o retorno a DAFO para a instrução o relatório de análise técnica consta as folhas 71 e 79 nele a DAFO se manifestou pela irregularidade das contas e sugeriu a citação dos senhores Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito municipal Raimunda da Luiz Melo Rocha responsável pelos demonstrativos contábeis apresentados o senhor Rodrigo Damasceno Catão apresentou intempestivamente sua defesa por meio de seus advogados sobre a qual a segunda inspetoria se manifestou as folhas 132 e 158 pela reprovação das contas em análise o fim ministério público de contas por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se as folhas 164 e 165 é o relatório senhor presidente uma palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se em verdade de prestação de contas intempestiva do prefeito de Tarauacá senhor Rodrigo Damasceno Catão referente ao exercício de 2015 reunindo os aspectos de governo e os repassos feitos ao poder legislativo da unidade e ainda os aspectos de gestão inclusive do fundo de saúde incorporados depois do pronunciamento a instrução catalogou ainda em seu desabono os seguintes itens déficit na execução orçamentária pendência de confirmação de saldo transferido para o exercício seguinte no montante de 511 mil 307 reais e 53 centavos ausência de parecer do controle interno insuficiência de gastos com a remuneração dos profissionais do magistério da ordem de 57,93% dos recursos do Fundeb divergência entre as transferências recebidas e concedidas em relação às contas de gestão a segunda inspetoria apontou as seguintes distorções não confirmação dos valores pagos a título de subsídios aos agentes políticos pela aparente insuficiência de dados e falta de envio da lei fixadora ausência de transparência na execução de despesas com diárias no valor de 76 mil 820 reais pagamento em favor da associação dos municípios do Acre AMAC da ordem de 175 mil 299 reais sem prestação de contas em consistências nos demonstrativos de obras contratadas citado o responsável e a contadora da matéria senhora Raimunda da Luz Melo Rocha não houve resposta as folhas 106 a 118 foi acostada a defesa do dirigente subscrita por seu advogado constituído senhor Arquilaude Castro Melo cuja análise constatou a falta de contestação a boa parte dos pontos das contas de governo identificando a regularidade dos pagamentos dos agentes políticos e nas contas de gestão dos gastos com AMAC e diárias nessas condições e remanescendo irregularidades graves inclusive decorrente de violações constitucionais e considerando ainda as contratações do período sugerimos com base por analogia nas letras A e B do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação destas contas de governo e o julgamento da parte de gestão aqui enfocada na forma da referida regência e classificação proposições e encaminhamentos da segunda inspetoria sem prejuízo de determinação à origem de instauração de tomada de contas especial para fins da apuração de conformidade ou não das contratações realizadas é o pronunciamento palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Obrigada excelência nesses termos considerando as manifestações da diretoria de auditoria financeira assamentária e do ministério público de contas voto pela emissão de parecer prévio nos termos do artigo 51 inciso terceiro alíneas B e D da lei complementar estadual número 38 barra 93 considerando irregular a prestação de contas da prefeitura municipal de Itarauacá relativo ao exercício 2015 de responsabilidade do seu então prefeito senhor Rodrigo Damasceno Catão em razão de descumprimento do estabelecido nos artigos 23 parágrafo 1º da Constituição Estadual e 2º parágrafo 2º IA da resolução 87 de 2013 dessa casa não comprovação em sua totalidade do saldo financeiro mencionado no respectivo balanço descumprimento do artigo 60 inciso 12 do ADCT e ausência de controle interno pela emissão de acordo notificando atual gestora para que corrija nas próximas edições as incorreções apontadas nos balanços financeiro e patrimonial bem como cientificando o senhor Rodrigo Damasceno Catão das ressalvas destacadas neste acordo neste voto pela fixação de multa assim voltando aqui senhor presidente determinando ao gestor a devolução aos cofres do município de Tarauacá no prazo de 30 dias do valor de 511.307,53 reais relativo ao saldo a ser transferido que não foi comprovado impondo ao gestor pagamento de multa de 51.130,75 reais que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido de 511.307,75 reais nos termos do artigo 88 da lei complementar de soldado número 38,93 fixação de multa ao gestor prevista no 89, inciso segundo e terceiro da lei número 38,93 no valor equivalente a 7.140 reais em razão das falhas descritas no item 2.1 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei complementar estadual número 38,93 fixação de multa prevista no artigo 89, inciso segundo da lei complementar 38,93 combinado com o artigo 139, inciso segundo do regimento interno a senhora Raimunda da Luiz Mello no valor equivalente a 3.570 reais em razão de grave infringência as normas legais na elaboração dos balanços financeiro e patrimonial considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias e na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da lei complementar estadual número 38,93 remessa de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual remessa de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para apuração acerca da conduta da senhora Raimunda da Luiz Mello Rocha subscritora dos demonstrativos contábeis apresentados nesses autos e após formalidade de estilo e observando o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Tarauacá para julgamento no somente prevê o artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da carta estadual é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Jorge Manheiro silêncio eu acompanho o voto da nobre relatora apenas com relação à solicitação do parquê e da abertura da tomada de contas para verificação dos contratos ficou também então eu acompanho na índia com a relatora conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade na esteva do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.611 que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente queria em seu nome dar o meu bom dia a todos os conselheiros e conselheiras como também dar o meu bom dia ao doutor Sérgio nosso procurador-chefe doutor João Isidro que aqui está presente e a todos a todas cumprimentar a todos e a todas essa é uma como eu dei ciência na quinta-feira passada é uma medida cautelar monocraticamente que eu estou entrando e eu estou trazendo hoje para a ratificação ou não do tribunal de contas do seu pleno inicialmente cumpre ressaltar que a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AF por meio da comunicação interna 407 de 2018 nos informou sobre a possível doação de 14 mil cotas de ações em participação na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A. cuja propriedade da agência de negócio do estado do Acre é a NAC conforme noticiado pela agência de notícias do estado do Acre é sítio oficial de comunicação do governo do estado do Acre por outros meios veículos de comunicação eu quero também colocar que eu disponho da lei na verdade quase do autógrafo já tem a assinatura do deputado Manuel Moraes que é o primeiro secretário aprovada pela assembleia legislativa de acordo com a citada notícia os beneficiários da doação foram a central de cooperativas de alimento do Acre Amazon e a cooperativa dos produtos dos produtores de suíno do Alto Acre essas duas cooperativas elas sem nenhum tipo de processo de escolha que nós possamos conhecer foi dito que essas duas seriam as duas cooperativas que teriam sido doadas eu fiz questão de pedir para sim que irão receber a doação eu fiz questão de pedir para a equipe técnica que fosse que visse o cadastro nacional se essas duas elas vão pegar um valor muito alto elas vão pegar 14 milhões é 77 quase 78% de todo o valor da ANAC com relação a essa doação então valor muito alto e eu pedi para pegar o cadastro nacional da pessoa jurídica 77% eu quebrai quase 78% então o cadastro nacional da pessoa jurídica da central de cooperativa de alimento do Acre Amazon ela tem a abertura no dia 15 do 3 de 2018 é muito nova a gente não tem não que eu de jeito nenhum senhor presidente estou falando que ela não tenha competência para gerir caso se efetue a doação mas é muito nova ainda tem ela é de 2018 a cooperativa de agricultores familiares do estado do Alto Acre o de fantasia é o coper suíno não ela já é de 2015 ela já tem uma estruturação 16 do 6 de 2015 mas na sua composição o que me deixou assim não que tem algum tipo de problema também não acho que tem algum tipo de problema mas veja só tem pessoas que é tanto diretor é presidente de uma como é diretora da outra é meio problemático porque como é que vai ser a pessoa vai ser diretora de uma cooperativa e presidente de outra cooperativa então essas 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 indagações elas são muito pertinentes e eu como relatora preciso mais de informação então a cautelar ela vai nesse sentido com relação às cooperativas eu acho eu fiz questão de colocar essa situação porque eu acho pertinente salienta-se que a terceira IGCE constatou que no decorrer da instrução do processo 23.611 de 2017 de minha relatoria a NAC possui 18.125.000 em participação na referida empresa assim a doação das 14.000 cotas de ações considerando o preço de emissão de mil reais cada representa aproximadamente 77,24% conselheiro das integralizações feita pela ANAC na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A. Ocorre que a lei federal 13.303 em seu artigo 29 inciso 7 é disposto seguinte a respeito do assunto é dispensável a realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista e no sétimo na doação de bens para fins e uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente a escolha de outra forma de alienação então por se tratar de sociedade de economia mista deve observar o acima transcrito dispositivo legal para proceder a doação de suas cotas de ações ressalta-se que as cotas de ações são consideradas bens móveis para efeitos legais por força da lei por força do artigo 83 inciso 3 do código civil ademais ante o princípio constitucional da impessoalidade que norteia a administração pública deve ser indicado o motivo da escolha do donatário das cotas de ações da empresa Dom Porquito Agroindustrial SA bem como deve ser apresentada as respectivas qualificações jurídicas e situação patrimonial por meio de estatus sociais e suas alterações atas de assembleia dos cooperados demonstrativos contábeis essa medida se mostra necessária em face da aferição da regularidade e capacidade dos donatários ante o voltoso montante de ações doado então como relator eu preciso dessas informações além disso tendo em vista que a doação das cotas de ações por parte da ANAC representará um decréscimo em seu patrimônio deve a citada entidade apresentar o valor atualizado das sobreditas ações no caso em tela para fim de apuração do montante da doação deve ser apresentado o valor patrimonial de cada ação doada também deve ser apresentado o valor econômico das ações doada uma vez que tal medida de valor representa potencialmente o que a ANAC estará deixando de acrescer a seu patrimônio em decorrência da possível futura futura venda de sua participação na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A. Esse é o primeiro argumento que eu coloco na cautelar é a 13.303 que não foi atendido os pressupostos pelo menos para cá para o tribunal de contas de contas ontem eu vi uma entrevista no jornal também de circulação onde se fala que essa lei estava há muito tempo na Assembleia Legislativa mas achei até um equívoco um pequeno equívoco com um deputado falar que nós somos órgão auxiliar do Legislativo na verdade há tempo que há um entendimento de que nós auxiliamos o Executivo e aí faltou o Legislativo faltou do Legislativo conversar com a gente procurar entendimento conversa para que a gente pudesse orientar em algum tipo de problema que possa que a gente não pudesse chegar a esse pedido aqui outra situação que constata é a vedação disposta na lei 9.504 de 97 que estabelece normas para as eleições são proibidas aos agentes públicos servidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais no ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens valores o benefício por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior caso em que o ministério público poderá promover acompanhamento de sua execução financeira e administrativa assim em uma análise superficial do disposto normativo subscrita é possível verificar uma aparente nulidade da adoção das ações em participação na dom porquito agroindustrial deste modo se faz necessário o chamamento do excelentíssimo senhor governador do estado aos autos para que se apresente justificativa sob a lei autorizadora da citada doação a demonstração da probabilidade do direito que fundamenta a adoção de medida cautelar se verifica na argumentação e evidenciações acima extrazida quanto ao perigo de dano que enseja medida cautelatória do erário o mesmo se comprova mediante a possível alienação indevida de bens de propriedade da ANAC entidade da administração pública indireta do estado destarte esta relatora entende que estão presentes os elementos que permite a concessão de medida cautelar por esse tribunal de conta salienta que as cores de conta brasileira possui o poder geral de cautela reconhecido pela suprema corte conforme o pronunciamento do excelentíssimo ministro Celso de Mello no âmbito do mandato de segurança 24.510 e aqui eu transcrevo o que é que eles falam é então essas duas situações que eu vejo porque a lei a 9.504 ela traz um equilíbrio não estou aqui afirmando de jeito nenhum que é uma doação que pode ter um benefício político mas a gente não pode deixar que isso possa pairar essa situação então acho até que um ponto que deveria ter visto aqui nas minhas considerações finais é que o o judiciário no que se refere a a justiça eleitoral ela deve também ser acionada por precaução da ciência essa situação a justiça eleitoral é uma são formas de cautela mesmo formas que a gente possa ver de pura cautela então diante disso significa que a atribuição de poderes explícias ao tribunal de contas como enunciado no artigo 71 da lei fundamental da república supõe que ele reconheça ainda que por implicitude a titularidade de meu destinado a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionada a conferir real efetividade de suas deliberações permitindo assim que se neutralize situações de lesividade atual eminente ao horário público diante de tais fatos com fundamento no artigo 6º inciso 7º do regimento interno do TCE na verdade paro aqui já que as determinações para ouvir primeiro o ministério público ou já leio toda acho que leio até aqui o relatório as determinações eu passo a partir posso leitor pode fazer a leitura então completa diante de tais fatos com fundamento no artigo 6º inciso 7º do regimento interno TCE determino a adoção de medida cauteladora do erário sem que seja ouvida a outra parte no intuito de determinar que o conselho de administração composta pelos senhores Sebastião Sibá Machado de Oliveira membro efetivo e presidente do conselho administrativo Inácio Alves Moreira Neto membro efetivo do conselho de administração José Adriano Ribeiro da Silva membro efetivo do conselho de administração e diretor presidente da ANAC senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins se absteu de promover a adoção das cotas de ações na empresa Dom Porquito Agroindustrial sob pena de imposição de multa diária no valor de 500 reais com fundamento no artigo 89 parágrafo 1º da lei complementar estadual 38 de 93 combinado com o artigo 536 do código processo civil até que seja demonstrado no prazo de 15 dias perante essa corte de conto o cumprimento dos seguintes atos a comprovação de que a doação das ações se destina a fins e uso de interesse social bem como a prévia avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente a escolha de outra forma de alienação explicitação do motivo da escolha dos donatários das ações com as suas respectivas qualificações jurídicas e situação patrimonial comprovada por meio de estatus social e suas alterações ata de assembleia dos cooperados e demonstrativos contábeis se apresentação do valor patrimonial e do valor econômico devidamente atualizado das ações doada e com o comitante ante a vedação disposta no artigo 73 parágrafo 10 da lei federal número 9.504 97 recomendamos ao senhor governador o não funcionamento da lei que autoriza a doação das ações em participação da ANAC esse ano a empresa Dom Porquito Agroindustrial até posterior comprovação da legalidade do ato é a medida cautelar senhor presidente que passo a apreciação do pleno passo a palavra ao ministério público de contas trata-se de inspeção instaurada a partir de expediente da diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO com o objetivo de analisar os critérios adotados pelo estado do Acre na seleção de empresas para aportes de investimentos públicos bem como verificar a integralização do capital social e os eventuais prejuízos absorvidos pela administração pública estadual para tanto a área técnica solicitou a agência de negócios do estado do Acre os documentos e informações necessárias à análise patrimonial contábil e financeira da participação societária do estado do Acre em empresas privadas dentre as quais a Dom Porquito S.A. Outros dois processos foram apensados a este inclusive a representação número 24 220 2017 oferecida por este parquê de contas que também almeja apurar o modo de incentivo das atividades da iniciativa privada pela administração na última quinta-feira dia 21 de junho de 2018 a partir de comunicação da DAFO sobre a possível doação da participação do governo estadual na Dom Porquito S.A. a cooperativas de produtores rurais a conselheira relatora determinou monocraticamente a suspensão cautelar da sessão das ações e a apresentação no prazo de 15 dias dos seguintes esclarecimentos a comprovação do interesse social na doação de ações assim como a prévia avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica da medida b esclarecimento dos critérios de seleção das cooperativas donatárias das ações e c apresentação do valor patrimonial e do valor econômico do empreendimento privado o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 21 de junho de 2018 e considerando a suspensão do expediente desse Tribunal de Contas nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol apresentamos o pronunciamento na presente data e o relatório passa ao mérito do pronunciamento a expedição de medidas cautelares visando prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões está inserida no campo das atribuições constitucionais de controle externo exercidas pelo Tribunal de Contas artigo 71 da Constituição da República e artigo 61 da Constituição Estadual nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte procedimento licitatório impugnação competência do TCU cautelares contraditório ausência de instrução um os participantes de licitação tem direito a fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada dois inexistência de direito líquido e certo o Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação determinar suspensão cautelar examinar editais de licitação publicados e nos termos do artigo 276 do seu regimento interno possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão horário e garantir a efetividade de suas decisões três a decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da representação e na legislação aplicável quatro violação contraditória e falta de instrução não caracterizadas denegada a ordem foi um mandato de segurança número 24.510 no STF de relatoria da ministra Helen Grace foi julgado em 19 de novembro de 2003 merece destaque nesse ponto o seguinte é certo do voto do ministro Celso de Mello no julgamento do mandato de segurança que acabei de citar na realidade o exercício do poder de cautela pelo tribunal de contas destina-se a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele tomada em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito da questão suscitada culmine por afetar comprometer e frustrar o resultado definitivo do exame da controvérsia assista ao tribunal de contas portanto um poder geral de cautela que se consubstancia em prerrogativo institucional decorrente das próprias atribuições de forma a garantir o exercício de suas finalidades constitucionais a par da competência para determinar providências de natureza cautelar observa-se que tal medida só pode ser deferida quando presentes os requisitos autorizadores de maneira cumulativa significa dizer além da plausibilidade do direito invocado que é o fumo boniuris deve existir o risco utilidade da deliberação final perículo imora no caso vertente a área técnica solicitou a atuação de processo para analisar os critérios utilizados pelo estado do Acre nos programas de incentivo das atividades da iniciativa privada essa mesma preocupação com a fiscalização dos aportes públicos no setor produtivo foi externada pelo ministério público de contas que ofereceu representação nos modos do artigo 23 inciso 1 e artigo 26 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 por outro lado com base em determinação do pleno desta casa no julgamento da prestação de contas número 16 223 2012 que é a prestação de contas da ANAC no exercício de 2011 foi instaurada a tomada de contas especial para apurar se houve ou não prejuízos ao erário com a participação societária realizada pela ANAC em empresas privadas existe portanto um consenso institucional no sentido de que é preciso lançar luzes sobre esse modelo estatal de fomento à iniciativa privada sobretudo porque não estão bem claros e definidos os benefícios e os riscos ao interesse público nos negócios eleitos pela ANAC além disso em um dos últimos expedientes encaminhados a ex-tribunal de contas a ANAC explica que abre aspas a retirada do negócio se dará no momento em que o empreendimento já se encontra consolidado e plenamente operacional bem como após a aplicação quando possível do tripé público-privado comunitário esclarece que a venda de ações da ANAC não necessariamente se dará na totalidade de ações de sua propriedade podendo haver apenas uma diluição do percentual junto à empresa fecha aspas a conclusão que se alcança ainda que em juízo de cognição perfunctória é a de que a retirada da entidade pública de fomento dos empreendimentos privados deveria ocorrer em tese pela venda de ações e não por doação daí mais uma razão que justifica a medida cautelar ante a necessidade de que sejam expostos os critérios de oportunidade e conveniência socioeconômica da medida bem como a obediência aos demais requisitos legais de regência da matéria dentre os quais destacamos ainda a proibição decorrente da disposição incerta no artigo 73 parágrafo 10 da lei número 9.504 barra 97 que veda a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração no ano em que se realizar eleição portanto presente a plausibilidade do direito que é a preservação do patrimônio público quanto ao perículo imora milita um risco de irreversibilidade da doação e o eminente prejuízo ao horário dela decorrente além desses alia-se o fato de que este órgão de controle ainda não tem conhecimento de todos os termos da operação por fim inexiste para a parte contrária perículo e mora em reinverso imagine-se a título de ilustração que a sessão das ações seja puramente gratuita sem qualquer cláusula de restrição ou limitação à sua circulação nesse cenário as cooperativas donatárias poderiam vender as participações recebidas a qualquer preço e a qualquer terceiro interessado esvaziando de imediato o interesse social da sessão das ações ante o exposto presentes os requisitos autorizativos da tutela de urgência este ministério público de contas opina pela suspensão cautelar da sessão de ações da Dom Porquito S.A. pertencentes à ANAC enquanto não esclarecidos os pontos levantados na decisão monocrática da iminente relatora e neste parecer nos termos do parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do Tribunal de Contas da União aplicável ao caso por força do artigo 172 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado opina-se ainda pela submissão da decisão cautelar monocrática à ratificação do plenário da corte é o pronunciamento feita a manifestação da nova conselheira relatora ministério público passamos ao plano em votação conselheiro José Augusto obrigado Sr. Presidente no meu caso o meu voto é o seguinte o voto é o seguinte eu adoto o relatório constante do voto da nobre conselheira relatora contudo eu divirjo da conclusão que chegou a fim de não ratificar a cautelada exigida ante a ausência de fumos buriundiuris e de pericolo imora voto pela não ratificação da medida cautelar naturalmente pelo prosseguimento do feito pela retificação da autuação para fazer constar a agência de negócios do Acre Anac comunidade gestora e o senhor Inácio Alves Moreira Neto como responsável excelência no caso notificação para que no prazo de cinco dias encaminhar os documentos justificativos que fundamentam a futura doação é o meu voto em votação continua conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência um fato interessante em cima de uma ação de planejamento do do executivo regrado por várias leis inclusive este ano pela lei eleitoral e aqui a gente tem vários requisitos mas em suma nós teremos que analisar dois pontos colocados e eu quero inclusive enaltecer o trabalho da nobre relatora porque a esse tribunal cabe uma missão primeiro proteger o erário não quer dizer que ele está em risco não mas essa é uma ação essa é a nossa nossa trilha e segundo proteger o gestor e nesta ordem primeiro proteger o erário e depois proteger o gestor e eu quero entender que assim e muito bem por isso eu estou enaltecendo a relatora trilhou a relatora ao na missão de proteger o erário também está indicando a proteção do gestor caso algum dano ocorra e como é sempre normal acaba sendo responsabilizado o gestor e neste caso de doações nós temos sempre dois pontos que todas as leis nos dizem daqui a pouquinho eu começo a recitar a lei porque não somos nós que a fazemos e a lei sempre pondera duas coisas toda vez que há uma alienação de um bem que o povo adquiriu tem que haver uma justificativa social e uma autorização do povo esta autorização dada pela assembleia e uma justificativa social e de um outro lado no caso como nós estamos num ano eleitoral atender até que ponto estas limitações são ou não permitidas num ano em que nós temos um pleito eleitoral e tudo isso com muito cuidado por quê? porque se algum preceito legislativo não é cumprido o ato é nulo e se a justificativa social não for devidamente demonstrado o ato é anulável então nós temos que olhar nesse ponto e nesse prisma então corretamente se andou aqui e aqui não quer dizer que o governo não pode doar pode e a doação com onerosa modal com encargos como a gente quer está previsto inclusive o TSE acata e aqui nós temos uma grande diferença este projeto de lei entrou na assembleia em 2016 e entrou na assembleia como uma doação gratuita ou seja num ano não eleitoral a doação gratuita por vontade do povo desde que demonstrado o interesse social estaria perfeito só que abriria a nós discutir o interesse social e aqui há uma certa subjetividade e atendida pronto se o povo quer assim seja feito inclusive isso já ocorreu a assembleia em 2013 já fez doações gratuitas 2013 ano não eleitoral então nos anos não eleitorais a lei exige apenas a comprovação do benefício social e nós já tivemos outras doações vamos lembrar nós tivemos o a criáveis 2006 doação onerosa que acabou numa licitação concorrência concessão e termina em 2021 com pagamento mensal o patrimônio continuou mas houve aqui uma alienação de bem pelo período da concessão devidamente num ano eleitoral 2006 e qual foi o cuidado que houve em 2006 que houvesse uma doação onerosa com encargos porque senão fere o princípio da lei eleitoral então neste caso nós temos que atender as duas e a doação no código civil ela está lá bem delineada tem doação para tudo que é gosto até para casamento eu tenho a doação gratuita e eu tenho a doação com encargos que é aquela que a justiça eleitoral aceita e o que é isso é que eu tenho uma conta prestação de valores para que para que no ano eleitoral não haja uma doação que possa subjetivamente aqui não há nenhuma necessidade de comprovação da vantagem a lei proíbe qualquer gratuidade pronto e quando nós vamos então está lá artigo 563 artigo 562 553 mas quando eu vou no artigo 541 o código civil diz assim aquilo que for dado além do oneroso é gratuito então aqui há um pequeno problema para o gestor se ele for implementar a lei do jeito que for aprovada e aqui não nos cabe dizer a assembleia não aprove não a assembleia aprova do jeito que ela quiser agora ao gestor é que tem que ter alguns cuidados se ele se cumprir uma lei que não se aplica ele sozinho vai ser responsável e daqui o meu elogio a nobre relator que está protegendo o gestor então assim o tribunal não vê nenhum impedimento em doação nenhum mas há uns requisitos que precisam ser verificados acertados e contextualizados de modo que nem o estado se prejudique nem o próprio gestor quando ele for efetivar isso e quando sai essa lei quando sai esse projeto de lei aprovado publicamente então se ele tivesse saído só assim fica autorizado a doação com encargos ponto acabou estaria tudo perfeito porque aqui ficaria toda a responsabilidade para o gestor de seguir os encargos de acordo com a lei e aqui é um pequeno problema porque se o gestor não tiver essa observação quando for cumprir a o projeto de lei se ele não tiver nenhuma mudança o gestor corre no risco dele ficar responsabilizado pelo fato porque do jeito que saiu o projeto de lei o projeto de lei ele permite a doação com encargos então portanto dentro do que está na lei eleitoral porque então é com pagamento mas ele precisa agora fazer esses encargos de acordo com o que diz a parte da lei e quando nós vamos lá o modo de alienar através de doação com encargos é o artigo 17 parágrafo 4 da lei das licitações então vamos recitá-la a doação com encargos será licitada então a regra já é licitação porque ela é uma disputa e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos ou seja qual é a contraprestação o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão sob pena de nulidade do ato sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado então aqui há uma certa subjetividade mas a regra é a licitação e por que que a regra é a licitação como foi feito lá no nas aves porque eu estou dando com encargo um patrimônio do bem a não ser que eu comprove o interesse público muito bem se eu não comprovar este interesse público eu tenho que obrigatoriamente fazer os encargos baterem com o valor então não há nenhuma vendação a doação com encargos o tribunal não pode dizer se não doi não porque ao tribunal não cabe a análise do cidadão eu como cidadão posso dizer não é pertinente isso deve ser não deve ser acharia melhor aquilo ao tribunal no julgamento cabe está legal não está legal porque se a lei permitir a doação com encargos não podemos dizer que não desde que e aqui então está correta a cautela todos os requisitos sejam atendidos então como o artigo 541 do código civil diz exatamente assim 540 a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade como não perde a doação remuneratória ou agravada no excedente do valor dos serviços remunerados ao encargo muito bem então se os encargos definidos no projeto de lei são não podemos perder de vista que nós estamos falando em 14 milhões não corrigidos não atualizados provavelmente o pulo de 14 milhões para uns 16 15 bom mas quais foram os encargos colocados no projeto de lei realizar nos 24 meses que sucederem a doação ao menos 4 eventos com no mínimo 50 produtores 4 vezes 50 200 vamos colocar um bom evento a mil reais o produtor 200 mil promover promover nos 24 meses que sucederam a doação adequação das grandes aos seus cooperados ao sistema de compartimentação aprovado pela organização mundial saúde não falei em valor em meta e em nada que consiga dizer que este é um encargo e quem vai pagar isso será que não é o próprio produtor pode até ser eu só oriento porque na outra seguida disponibilizar serviços de assistência técnico aos produtores da cadeia produtiva de suínos de região atendendo no mínimo 30 produtores vamos dar 15 milhões para 30 produtores mas é só para dar assistência e uma assistência em 24 meses vamos colocar um agrônomo bom a 10 mil reais 240 mil vamos pagar mais um pouco vamos botar 300 mil 300 com 200 500 e o que eu faço com os outros 14 mil 14 milhões então eu tenho dentro destes encargos e aqui é o perigo para o gestor dele entender que a aprovação da Assembleia supra a exigência dele de fazer os encargos não e aqui é um perigo para o gestor o gestor de repente inadvertidamente pode acabar se complicando e inclusive tudo pode ficar nulo porque neste ano a gratuidade é vedada e aí nós ainda teremos o problema de quem receber do donatário que poderá ter problemas por ter recebido alguma coisa sem que a lei esteja totalmente cumprida então o que eu quero observar é exatamente isso não há vedação legal a doação com encargos não há mas neste ano eleitoral a doação com encargos não pode ter nada gratuito e aqui é o problema porque se ela vier nestes termos que está aqui eu tenho lá 500 mil 1 milhão e eu tenho uma parte grande gratuita e esta parte gratuita é que mesmo com a autorização legislativa como eu disse toda a doação pode ser anulada por dois modos pode ter eficácia comprometida por dois modos nula se não atendidos todos os preceitos legais e aqui por ter haver uma parcela de doação gratuita no ano eleitoral eu passo a pecar mesmo com a autorização legislativa para eu ter a doação e depois a necessidade que só é anulável que aqui então cabe a discussão de se verificar e que eu entendo que com certeza vai ser comprovado porque aqui tem que haver uma necessidade do benefício social por parte dessa doação mas tem um aspecto legal que é premente e é nele que então nós precisamos acautelar e aqui então em função dessas explicações entendendo que pode ser feita a doação mas ela tem que ser feita totalmente com encargos entendendo que ela pode inclusive ter o mesmo modelo usado em 2006 com a Criaves que foi correto que acaba em 2021 que o devido processo inclusive implica mais para a parte de licitação mas mesmo que não haja licitação a lei prevê a dispensa mas prevê com alguns requisitos então nessa linha eu queria acompanhar a nobre relatora mas mudando um pouco a cautelar no seguinte sentido porque a lei ainda não foi sancionada os gestores ainda estão na fase de execução então entendo que não caberia uma multa diária porque a partir de quando nós vamos ter a multa diária se a lei ainda não está em vigor então eu queria mudar um pouco acompanho o entendimento está correto está dentro da nossa missão de acautelar o erário e acautelar o gestor mas eu queria que essa cautela fosse dada portanto aos gestores dirigentes da ANAC no sentido de se absterem de efetivar a doação das ações da ANAC caso a lei venha a ser sancionada até que comprovem o cumprimento dos procedimentos legais e obrigatórios junto a esta corte os procedimentos que são obrigatórios porque nós não queremos dizer que não pode haver doação pode mas hoje nós vislumbramos que eles não estão totalmente entendidos então a cautela aqui é no sentido de caso isto venha a ocorrer então que antes deles efetivarem a doação apresentem a esse tribunal o cumprimento dos procedimentos legais e obrigatórios que lhes são exigidos e portanto aí nunca viria colocar a multa porque ela não está já em vigor então é nisso queria acompanhar elogiar enaltecer a posição da nobre relatora imbuída dos mais altos princípios de proteção ao erário e proteção ao gestor e aqui cabe mencionar que o tribunal tem exata noção do seu tamanho o tribunal não quer ultrapassar ninguém esse prazo que o senhor está dando de notificação é o de 5 dias do conselheiro não não assim eu estou alterando para que comprovem caso venha a ser autorizada não eu estou dizendo assim se abstenha de efetivar até que comprove então assim saiu a lei ele se abstenha de efetivar a doação até que junto ao tribunal acabe fazendo a comprovação de que ele preencheu todos os requisitos enquanto esse tribunal não liberar isso que ele se abstenha de fazer a efetivação da doação senhor presidente só uma questão senhor presidente só para colaborar com o conselheiro Malheiro é o parágrafo quando vem as determinações ele é muito claro ele diz diante de tais fatos com a fundamentação aqui determino a adoção de medida aconteladora do erário sem que seja ouvida a outra parte sem que seja ouvida a outra parte no intuito de determinar que os conselhos de administração e aí eu coloco as figuras do conselho de administração se abstenham de promover a doação das cotas de ações na empresa do porquito agroindustrial sob pena de imposição de multa diária no valor de 500 reais então veja só eles tem que se absterem agora se fizerem aí sim aí eles tem que ter a multa porque a multa faz parte da des vamos dizer do não cumprimento do não cumprimento né então eu digo que ele não que ele não faça se fizer vai ter a imposição da multa mas se não ficou clara assim eu acompanho vossa excelência no sentido de se abster acrescentaria até que comprove porque o ato da doação onerosa não é vedado em lei mas os requisitos é que hoje precisam da medida cautelatória porque o modo como está sendo conduzido se apresenta como inviável porque aqui nós temos que ir pela lei não cabe aqui nós fazemos análise como cidadão se acha certo errado a parte da legalidade então como a doação onerosa é possível então que se portanto se abstenha até que comprovem este tribunal e este tem sido inclusive o procedimento dado pelo TCU sem liberar as ações e aí então quando ele e nós vimos algumas suspensões de algumas ações feitas pelo TCU recentemente onde ele veda a continuidade de alguns processos até que ele esteja aprovado Então deixa eu só entender o senhor ratifica a cautelar ratifica a cautelar no sentido que eles se abstenham até que ou seja já determinando que eles caso recebam isso venham a este tribunal para que seja então aprovada a continuidade do processo caso todos os requisitos legais sejam atendidos e eu pediria e aqui eu colocaria ainda uma outra situação como isto é um movimento ainda não terminado ou seja nós temos uma lei que ainda pode ser sancionada ou não ser sancionada eu ainda no nosso voto aqui nós ainda acrescentamos o seguinte que seja notificado o gestor da ANAC para que responda e manda as informações pedidas pelo tribunal através da DAFO por que isso? Porque independentemente do que venha ou não acontecer de de repente a lei nem ser sancionada o tribunal fez algumas solicitações de informações então eu aproveitaria já agora essa medida que está sendo mandada e acrescentaria então a notificação para que então vamos entender o procedimento como um todo então eu tinha acrescentado também esta notificação Conselheiro Antônio Cristóvão Senhor presidente nesse sentido eu voto aí já bem explícito no voto do conselheiro Malheiro e também na conselheira Nalu que ela citou informações que ela está necessitando no mínimo eu escrevi aqui quatro vezes que você estava necessitando de informações mais precisas até elogio o seu parecer o seu relatório pertinente bem embasado o seu relatório mas na decisão eu voto pelo pela notificação dos gestores para que num prazo de cinco dias preste todas as informações para vossa excelência para daí então tomar uma posição esta coxa então pela notificação aos gestores como a senhora mesmo disse que está faltando várias informações no seu relatório muito bem feito parabenizo o seu relatório mas no final pela notificação para que essas informações venham para dentro do processo em cinco dias para daí tomarem posições esse e o prosseguimento do feito prossegueu feito e em prazo de cinco dias enquanto a cautelar com cautelar sem cautelar só pela notificação só pela notificação não tem a cautelar então só pela notificação então vossa excelência não ratificou a cautelar só pela notificação que em cinco dias reconheço o relatório é muito bem feito mas informações como foi dito está faltando várias informações dentro do processo mude só para que notifique em cinco dias que essa documentação venha para dentro do processo para que tomasse a dois a dois Conselheiro Ronald Polanco Sr. Presidente a solicitação do nobre Conselheiro José Augusto e Antônio Cristóvão de notificar é interessante na medida em que em cinco dias quem toma a decisão de de doar um patrimônio desse na verdade está abdicando do seu da sua função pública para a qual foi escolhida de fazer as a execução do das parcerias público-privadas e abdica e passou para um terceiro isso é uma experiência nova é muito nova você pega o patrimônio público que é financiado está passando para um terceiro ela já foi criada para fazer isso agora está doando bom para fazer isso ela encontrou uma viabilidade que não é somente social é uma viabilidade econômica aí é que está a nossa função a nossa função eu tinha colocado na primeira solicitação da informações da nobre conselheira para que ela a ANAC apresente a assembleia o momento em que a assembleia decide a assembleia da ANAC lá que eles têm um conselho lá inclusive aqui o é o conselho de administração e o diretor presidente da ANAC deve receber um estudo de viabilidade econômica e social e social e eu acho que institucional porque quando você executa uma política pública todo mundo está sabendo hoje que o futuro do desenvolvimento de qualquer região são as parcerias públicas e privadas nem o público nem o estado tem condições suficientes para promover desenvolvimento nem o setor privado por isso que está havendo este casamento e em todo lugar que em todas as regiões de sucesso esse casamento é muito bem amarrado institucionalmente eu passo aqui um elogio ao esforço que o conselheiro Malheiro fez de buscar leis regras e por todo lado para justificar uma uma situação de que você tem que solicitar viabilidade a ANAC tem que apresentar no seu balanço como é que vai ser suprida essa ausência desse ativo que está sendo doado como é que vai como ela ganhou e como é que ela vai ela transfere e e aqui a nossa função é mostrar para a sociedade que de certa forma um patrimônio que todos bancaram está sendo alocado para duas cooperativas todos estão bancando esta situação e que estas cooperativas farão uma gestão melhor do que a do Estado melhor do que da ANAC que foi escolhida para fazer isso então eu solicito aqui esse incremento cinco dias é o suficiente se eles fizeram o dever de casa é rapidinho tá agora se foi aquela situação de fazer de qualquer jeito aí cinco dias não é o suficiente mas esperamos como mandaram para a Assembleia e a Assembleia também aprovou existe um mínimo de racionalidade econômica e social para que isto seja aprovado caso contrário é uma política muito é sem sem fundamento racional daí eu acompanho a a relatora parabéns pela pelo seu esforço a equipe técnica também do do tribunal que eu acho que a nossa área técnica deveria ter focado foi muito amplo foi buscar colonacre cajacre deveria ser focada no assunto e se tivesse se focado na NAC na função dela é talvez nós teríamos mais clareza sobre esse processo então mas mesmo assim é parabenizar a PI eu acompanho o entendimento que as vossas excelências deram notificar e depois a gente aqui fazer uma no caso aqui a porta direita sem cautelar sem cautelar eu também o entendimento eu quero só a questão de ódio senhor presidente foi declarada e dar resultado é parabenizar pelo seu raciocínio primeiro é lógico nesse sentido me mostra o ativo e o passivo depois vamos tratar do financeiro e do social parabéns conselheira do Sine Benício senhor presidente como já bem destacado tanto pelo ministério público como pela nobre relatora como pelos conselheiros que me antecederam a matéria é complexa foi um trabalho extremamente importante da área técnica e da relatora por uma decisão do tribunal é necessário a severidade nesse processo que é um processo em que nós temos o dever de resguardar os valores públicos eu adoto inclusive o relatório constante do voto da eminente conselheira na Lugoveia deixando de ratificar a medida cautelada apenas pela ausência do pressuposto do perículo imora que não existe dentro do processo como já bem destacado então falta um pressuposto processual para a adoção da medida que é o perículo imora tendo em vista claramente como bem já citou o conselheiro Malheiro que qualquer ainda que ocorra a adoção ainda que a lei venha a ser sancionada autorizando a doação e ainda que o ato de doação aconteça é possível que o tribunal de prova e de posse dos documentos aqui solicitados ele declare a anulidade plena da doação então nesse sentido senhor presidente com estas considerações é com o meu voto destacando também a necessidade da notificação que já consta inclusive no processo para que os gestores tragam esta posta e os documentos requisitados senhor presidente senhor presidente antes de o senhor proferir o resultado eu queria colocar uma situação aqui dentro do tribunal de contas e pública há duas foram duas cautelares extremamente difíceis que eu já fiz na minha vida essa foi uma a outra cautelar muito difícil que eu fiz na minha vida foi a mais difícil eu enterrei minha mãe num domingo e na segunda feira eu vim trabalhar e fiz uma cautelar quanto ao aumento de salário para professores eu não sei o que foi mais difícil na minha vida vim trabalhar e ter que assinar essa cautelar eu já vi que no tribunal de contas cautelares sobre o governo do estado não passa e argumentos eu vou lhe dizer uma coisa tem demais argumentos tem demais se fosse uma cautelar contra as prefeituras a gente não tem argumento nenhum passa todas mas cautelar contra o governo do estado essa está clara não adianta vir com latim não adianta vir com latim ela está clara essas doações não podem até porque conselheiro malheiro vou lhe dizer uma coisa até a questão técnica pode ser feita pela ematé então tire aqueles trezentos e poucos mil fica os 14 milhões é limpo limpo está clara é ofensiva ao plenário é ofensiva ao tribunal de contas ofensiva essa decisão ofende ao tribunal de contas ofende a equipe técnica do tribunal de contas ofende a minha relatora ofende sabe por que senhor presidente porque quando a gente quer fazer um trabalho com o comitante com o comitante a gente fica diante dessa situação e não venham com latim não venham é muito ruim trabalhar assim é muito ruim trabalhar assim está muito clara essa situação é clara eu espero doutor Sérgio que o senhor possa vir recorrer porque só cabe aos senhores agora quem 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 sabe possam recorrer dessa situação porque ela está muito clara muito clara agora eu fico muito triste eu fico muito triste porque o o tribunal de contas ele é um pai severo carrasco ruim padrasto das prefeituras mas em compensação mas em compensação do governo do estado ele é sempre há há sempre uma situação há sempre há um latim envolvido nisso eu fico muito triste saio triste hoje do tribunal de contas saio muito triste senhor presidente decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria passamos ao processo 24.413 continua como relatora nobre conselheira Nanu Maria quem conceda a palavra senhor presidente eu retirei esse processo retirado de pauta processo da nobre conselheira Nanu Maria assim encerra-se a pauta dos nossos trabalhos de hoje assim sendo passo a palavra ao ministério público de contas para suas comunicações obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes em especial a conselheira substituta Maria de Jesus e desejar a todos um excelente final de semana e agradecer também aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje muito obrigado palavra vai ao pleno com o conselheiro José Augusto Araújo de Faria assumir as palavras do nobre procurador excelente muito obrigado conselheiro Antônio Jorge Malheiro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar a excelência conselheiro Antônio Cristó vamos cumprimentar todos conselheira Luciné Benício dê um bom dia a todos que nos ouvem cumprimentar todos que aqui estão conselheira todos aqui que nos assistem e nada mais senhor presidente um bom dia conselheira Ana Maria também cumprimentar todos senhor presidente também deixo meu agradecimento a presença de todos nobre conselheira nobre conselheira Maria de Jesus nos abrilhantando com sua presença a todos que aqui estão no nosso pleno nossos conselheiros nosso procurador-chefe do Ministério Público de Contas e dou por encerrada a presente sessão agradecendo a todos e convocando a próxima sessão para o dia e hora regimental muito obrigado